Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, estamos aqui na estrada, né? Estrada de Barro, olha aí! Pessoal, hoje é domingo e a gente tá indo para o sítio, né? A gente vai passar um dia lá no sítio, na roça, né, gente? Como os muitos chamam. Então, pessoal, a gente vai tá indo passar o dia lá, vamos fazer uma limpeza lá pelos terreiros, né? O quintal, como muita gente conhece, mas aqui a gente costuma chamar de terreiro. Aqui tá a Rihanna, ela vai com a gente. Aí, pessoal, vou gravar um pouquinho lá pra vocês, mas não vou gravar muita coisa não, tá, gente? Só pouca coisa mesmo, porque tem muito o que fazer lá, então a gente for gravar, empaia muito, né? Vocês que gravam aí sabem como é, né? Mas o que der eu vou mostrando aí pra vocês. Então, bora lá, pessoal! Pessoal, é vocês que deixam aquele like bem especial, se inscreva se você não for inscrito, ativa aí o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo, tá bom? Que eu agradeço demais. E é isso, pessoal! Também compartilha aí esse vídeo. Olha só! Bem cedo e o sol tá aí, brilhando forte, pessoal! Olha só! Olha só, gente! Hoje a gente veio no sítio, né? Aqui onde a gente morava, né? Aí aqui, ó, na estrada tem esse pé de favela, né? Olha só! Não sei se vocês conhecem essa árvore. Mas tem a nordeste de marido pra ver o que é. É isso mesmo! Aqui no nordeste tem essa planta. Não sei se em outros lugares tem ela. Chama-se favelera. Favelera porque quando tem sempre um pé, tem um bocado ao redor. É aqui, ó, que é a estrada. É na riva. É do porte médio. A folha dela tem um espinho. Vou dar um zoom aqui. Quando o cava bate nela sem querer, ela tem um espinho. Sabe que fura, hein? E dói pra caramba! É como se fosse a ferroada de um marimundo. Fica pra perto aqui, ó. Tem uma furinha dela aqui, ó. Ixi, magia. Vou furar o cava. O cava. Grito. Pegar aqui, quer. Deixa eu caçar aqui um cantão aqui. Ó, mostra aqui os espinhos, ó. Tem um fruto dela aqui, ó. Esse fruto aqui, ó. Ela sai com seis sementes. E é gostosa. Ela tá bem sequinha. Ela estrala. A cimenta tem gosto de castanha. Castanha de caju. Isso. O gosto dela é semelhante a castanha. Olha só o tamanho dos espinhos, gente. Isso furando. Isso o cava grita. Tem arrochado, não. Parece que ela tem tipo um leite. Nela que... Que a furada desses espinhos dói pra caramba. Ela é bem leitosa mesmo. Mas é uma planta merda de sinal. Isso aqui, ó. Isso aqui já foi retirante casca, ó. O pessoal tira casca, coloca de molho e bebe a água. Serve de remédio, ó. Ela tem um leite. Aí é o quê? Com muito biófico, cara? Eu acho que deve ser. Me furei. Aí lá em cima, ó. Tem um ninho. Eu acho que é de... Casaca de couro, né? Isso. Casaca de couro. Que a gente chama cajaca também aqui. Assim tá à frente da casa, pessoal. Muito mato. Aí quando o menino limpar, eu mostro pra vocês como foi que ficou aqui à frente. Tá bom? Gente, e olha só a diferença. Olha só. Já dá pra ver o açude. Olha só aqui, pessoal. O menino trabalhou bastante aqui. Era muita garoba, jurema. Muita mesmo. O resultado ficou muito bom, pessoal. Já tem uma chuvinha aqui lá, ó. Olha só. E aqui, pessoal. Aqui é o sítio do meu sogro, né? Onde a gente morava. E aqui é a casa que eles moravam. E agora, pessoal. À tarde, viemos aqui no açude. Ele pegou bastante água. Graças a Deus. Olha só. Estamos aqui em cima da parede dele. Aí, pessoal. No dia 29 de março, eu fiz um vídeo, né? Que a gente veio aqui. Aí eu vou mostrar pra vocês como é que ele tava, né? E graças a Deus, ele pegou bastante água. Esse açude, quando ele tá cheio, eu abaixei. Essa é a cidade que a gente mora. E acho que mais duas cidades vizinhas. E hoje, pessoal. Hoje é 29 de março de 2024. Aí, viemos aqui no sítio. E olha só como que tá com o açude. Bem seco mesmo. Olha só como maravilhoso da natureza, pessoal. Escutem um pouquinho. Como a natureza é linda, pessoal. As florzinhas. Cores lindíssimas. Amarelinha, né? Tem essas aqui, ó. Olha só. Como é perfeita a natureza, gente. Maravilhosa demais. Então, pessoal. Esse foi o nosso dia aqui na roça. Já estamos indo pra casa. Nem vou aparecer aqui, tá, pessoal? Tô com a cara aqui de cansada. Foi muito trabalho hoje. Nem gravei fazendo nada aqui. Mas fizemos muita coisa por aqui hoje, tá, pessoal? Então, é isso, pessoal. Então, pessoal. Hoje é outro dia. Vim aqui finalizar esse vídeo com vocês. Não finalizei a noite, gente. Porque eu cheguei muito cansada mesmo. Então, cheguei, né? Fui dar banho à cachorra. Fui ajeitar a janta. Tomar banho. Essas coisas, né? Fui ajeitar a janta, gente. Sentei ali no sofá. Nossa, quando eu der fé, tava cochilando. Tô cheguei muito cansada mesmo, tá, gente? Por isso que eu nem finalizei o vídeo à noite. Lá eu não gravei, pessoal. Não gravei nem eu fazendo as coisas. Nem o menino fazendo as coisas. Porque não dava, né? Era muito serviço pra fazer. E pouco tempo, né, gente? Pra fazer. Porque tinha bastante coisa pra fazer. Aí, por isso que eu nem gravei. Gravei só aí o antes, né? Como tava ali à frente da casa. E gravei também o depois, né? Como foi que ficou, né? Outro dia que a gente foi lá, eu mostro mais direitinho pra vocês como foi que ficou. Mostrei aí pra vocês também aquela árvore, né? Que minha esposa falou dela lá. Mostrei também o açude, né? O antes, como ele tava, né? E agora como que ele tá. A água bem mais aumentada. Graças a Deus, gente. Porque ele tava bem seco mesmo, né? E a gente que mora aqui no Nordeste, né? A gente sabe como a gente sofre com a escassez de água. Aí, graças a Deus, né? Deus é muito bom, maravilhoso. E manda aí chuva, né? Pra gente, né? Alegra aqui os nordestinos, né? E todos, né, gente? Porque todo mundo precisa de água. Ninguém bebe sem água, né? Vou finalizar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui no canal. Peço a vocês, se gostaram aqui do vídeo, deixa aí o seu like. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Ativa aí o sininho pra receber as notificações. Compartilha esse vídeo. Que eu agradeço muito, tá bom, pessoal? Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.